Vemos aqui o bloco feijó-feijoada, a dona Maria Luisa Feijó com a dona Neuza, sua irmã e demais familiares desta querida família deste tradicional bloco que faz distribuição de um delicioso feijão, que te dá nome feijão sujo, porque é um feijão bem recheado. Então aqui vemos no Carnaval 2015, mais uma vez, o bloco feijó-feijoada fazendo sucesso de sempre. Eu agora estou gravando, estou gravando. Eu vou fazer o bloco já já, o bloco já já. É o feijão-feijoada. Bota no YouTube. É isso aí, dona Neuza. É o bloco mais querido de Madalena. É isso aí. O Ricardo, ó, para fazer água na sua boca, esse feijão está uma delícia. Vou pegar. Bota aí, bota aí.